Alô, alô, que bom que você veio, alô, alô, eu gosto muito de você. E que música será que a gente vai ver hoje? Você consegue ficar muito mole? Mole, 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 e muito duro, duro. Cabeça mole, 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 mole. Cabeça dura, 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 dura. Vamos cantar a música do boneco mole e do boneco duro? Balanço a cabeça, todo mundo faz igual Eu sou um boneco mole, mole que nem legal Balanço minha língua, todo mundo faz igual Eu sou um boneco duro, duro que nem um pau Balanço minha língua, todo mundo faz igual Eu sou um boneco mole, mole que nem legal Balanço as mãozinhas, todo mundo faz igual Eu sou um boneco duro, duro que nem um pau Balanço as mãozinhas, todo mundo faz igual Ui, i, ui, i, ui, i, ui Eu sou um boneco mole, mole que nem legal Balanço tudo, tudo, todo mundo faz igual Eu sou um boneco duro, duro que nem um pau Balanço tudo, tudo e todo mundo faz igual Balanço a cabeça, todo mundo faz igual Duro 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 Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Tralá, lá, 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 lá Brilha, brilha lá no céu Nessa noite de lua Brilha, 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 estrelinha Quero ver você brilhar Tralá, lá, 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 lá Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, 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 estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha lá no céu, nessa noite de luar Brilha, brilha estrelhinha, quero ver você brilhar Tchau, 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 nossa aula terminou Tchau, 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 brincar agora eu vou Tchau, 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 bem legal eu ficarei Tchau, 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 outro dia voltarei Tchau, viva a música!